Tempo! Aqui na Praça da Alegria Sou o do Jorge Gabriel Trago um grãozinho na yaza E a Sónia Arabujo Que para mim é uma brasa E a ti vou um companheiro E a quem escuta lá de casa Fico a ferver em brasa Fico a ferver em brasa E eu tenho este bom sustento Já que já temos o tempo E eu tenho este bom sustento Tens-me arranjar uma chave Para encaixar pela fechadura dentro Tenho o meu pressentimento Tenho o meu pressentimento Não toque desta gaitinha A fechadura não vejo Oh que fraca sorte é minha Mas ó Nuno bota conta Eu ouvi esta lavainha Procura lá a fechadura Porque a chave tens a minha Meu Deus olha sorte é minha Ao ouvir esta desgarrada Não encontras a fechadura E tens a chave empenada A cantar à desgarrada A cantar à desgarrada E eu cantava aqui na rua Apesar de estar empenada Ainda está melhor que a tua Por isso Nuno põe-te a pau Vai para o céu quem te atura E se quiseres a minha chave Arranja lá a fechadura Existe diabo e diabrura Eu sou um homem de bom sustento E com respeito à fechadura Vamos metê-la lá para dentro Tenho o meu pressentimento Sou pessoa divertida Com respeito à fechadura Sou pessoa divertida E eu tenho ali a da sonilha Que está mesmo à minha medida Olha que ideia intercida Olha que ideia intercida E nesta eu não desdenho Não falas assim da Sónia Que eu para as orelhas não emprenho A tua chave é pequena Para uma fechadura daquele tamanho Parece que é para acabar Parece que é para acabar Vou cumprir o meu papel Eu fico com a fechadura da Sónia Tuca a chave do Jorge Gabriel E agora vou acabar Sou um moço educado Para quem escuta lá em casa Fica um abraço apertado Obrigado 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 Tchau.